Vamos falar do seu bolso agora? Vou fazer uma pergunta para você, meu amigo que está em casa. Já ficou com dívidas no cartão de crédito? Pagou aí só o mínimo da fatura? Depois se enrolou de uma maneira que não conseguia mais solucionar por conta dos juros altos? Pois é, a notícia vai ser boa para quem já passou por uma situação como essa, já que as novas regras do cartão de crédito podem tornar os juros até 70% menores. Viviane Santos explica certinho para a gente na reportagem. Eunice é um bom exemplo de quem sabe controlar os gastos no cartão de crédito e sempre procura pagar o valor total da fatura para não acumular dívidas por conta dos juros, ainda mais agora que está desempregada. Se deixar o mínimo e vai pagando só o mínimo, quando vai ficar no final, a gente não consegue mais controlar as contas e pagar tudo, porque aí depois tem os juros e muito mais coisas que eles põem aí que a gente nem sabe o que é. Então, devido a esse problema, eu consigo controlar tudo e pagar sempre a fatura total. Mas nem todo mundo é parecido com a Eunice. É muito fácil encontrar pessoas que já extrapolaram nas contas do cartão e partiram para o rotativo, ou seja, pagaram apenas o valor mínimo da fatura. Qual brasileiro que nunca se enrolou? Vira uma bola de neve. As novidades nas regras para o pagamento do cartão de crédito devem trazer alívio para o bolso do consumidor, já que as despesas com juros podem ficar até 70% menores. Quando chega a fatura do cartão, você tem a opção de pagar a totalidade do valor ou pagar um valor mínimo. Esse valor mínimo aciona, na realidade, uma espécie de um empréstimo que hoje tem as taxas de juros mais altas do Brasil. Então, o governo tomou a medida no qual a pessoa pode apenas por uma única vez fazer o acionamento desse parcelamento mínimo, desse pagamento mínimo. Então, a partir do segundo mês, o banco tem que oferecer algum tipo de empréstimo, algum tipo de financiamento, ou seja, alguma outra modalidade de recurso para que ele possa, de certa forma, pagar o cartão dele. Só para se ter uma ideia, uma fatura de R$ 1.000,00 no rotativo, em três meses aumentaria mais de R$ 1.500,00 com o acúmulo dos juros, na faixa de 15% ao mês. Com juros mais baixos, de aproximadamente 8%, ficaria menos de R$ 1.300,00. Mas não adianta ter juros menores sem ficar atento ao planejamento das contas para conseguir se livrar de uma vez por todas das dívidas. Ao fazer esses parcelamentos, ou mesmo pagamento mínimo, tem que tomar um cuidado com relação às finanças, às suas finanças pessoais. Então, precisa cuidar do orçamento, organizar isso, para evitar o quê? Que esse parcelamento, esse empréstimo, acabe gerando endividamento que vai gerando várias dificuldades para a família no decorrer do ano.